A Fiat está celebrando um marco histórico com a produção das 300 mil unidades do sedã Cronos, fabricado na Argentina desde 2018. O modelo é o veículo mais vendido no país há 34 meses consecutivos e exportado para diversos países da América do Sul, com destaque para o Brasil. Mais de 150 mil unidades produzidas foram destinadas ao mercado brasileiro. O Cronos é oferecido em diferentes versões, incluindo motores 1.0 e 1.3, atendendo às necessidades de consumidores de diferentes países. O modelo se destaca por contar com um alto índice de conteúdo local, de aproximadamente 48%, o que o torna o veículo com mais integração de componentes nacionais na Argentina. O sucesso comercial do Cronos é tão grande que é considerado um marco para estelantes na Argentina, segundo o presidente da Fiat Local, Martin Zuppi. Com um design moderno e diversas opções de motorização, o Fiat Cronos tem sido uma aposta bem-sucedida da montadora italiana na América do Sul. O sedã conquistou a liderança de mercado na Argentina e vem mantendo essa posição por mais de dois anos. Além disso, o Cronos é um dos modelos mais vendidos pela Fiat no Brasil, sendo comercializado em diferentes versões, desde a 1.0 até a 1.3 CVT Precision. Com a produção de 300 mil unidades, o modelo consolida sua posição como um dos principais veículos da marca na região. A Volkswagen está oferecendo promoções especiais para o seu modelo Crossover T-Cross. Até o final do mês, os consumidores poderão escolher entre um bônus de até R$ 12 mil na valorização do seu carro usado ou financiamento com taxa zero. A oferta é exclusiva para a versão Comfortline automática do T-Cross ano modelo 2022-2023. Para aqueles que optarem pelo bônus, a Volkswagen informa que veículos fabricados entre 2012 e 2022, com no máximo 10 mil quilômetros rodados por ano e documentação única de transferência em nome do comprador serão aceitos na troca. Além disso, o carro deve estar livre de multas e restrições e estar em pleno funcionamento. Incluindo todos os equipamentos e acessórios. Já para o financiamento, oferecido pelo banco Volkswagen, o T-Cross Comfortline tem preço à vista a partir de R$ 152.100 ou pode ser financiado com entrada de R$ 91.260, 60% e 36 parcelas mensais de R$ 1.765 sem juros. A versão Comfortline vem equipada com uma variedade de recursos, incluindo assistente de partida em subidas, câmera de ré, carregamento de celular por indução, cluster digital de 10,25, piloto automático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, rodas aro 17, airbags frontais, laterais e de cortina, detector de fadiga e frenagem automática pós-colisão. Sob o capô, o T-Cross Comfortline vem com um motor 3 cilindros 1.0 TSI turbo de 128 cavalos e 20,4 kg de torque, além de um câmbio automático de 6 marchas. A Mitsubishi apresentou a nova L200 Triton Sport Savannah 2024 durante a Grishow, maior feira agrícola da América Latina, realizada em São Paulo. A montadora exibiu ao vivo o primeiro protótipo montado da série especial para a nova geração da picape. A L200 Triton Sport Savannah 2024 será comercializada a partir de R$ 309.990, posicionando-se entre a versão intermediária HPE, de R$ 296.990, e a topo de linha HPE-S, que custa R$ 326.990. A série especial inclui acessórios como snorkel, bagageiro com rampa, estribos laterais, caçamba com acabamento anti-riscos, e caixa multifunções integrada. A picape será oferecida em quatro opções de cores de carroceria, amarelo Rally, verde Forest, bege Gisan e branco Fuji. A L200 Triton Sport Savannah usa o mesmo conjunto mecânico das demais Triton Sport, com um motor 2.4 turbo diesel de 190 cv de potência e 43,9 kg de torque. A grande novidade fica por conta do câmbio automático de seis marchas, que substitui a antiga transmissão de cinco marchas e possui as primeiras marchas encurtadas em 12%. A RAN está prestes a lançar sua nova picape média nacional, e os protótipos da caminhonete continuam sendo avistados em testes. Recentemente, mais unidades foram flagradas em um posto de gasolina em Goianinha, exibindo a mesma quantidade de camuflagens dos flagras anteriores. Durante a Gris Show, executivos da marca afirmaram que farão uma apresentação em breve para falar sobre os detalhes da produção em Goiana, onde a picape será fabricada. A motorização da nova picape da RAN já foi divulgada pela marca, e contará com um propulsor 2.0 turbo a gasolina com quatro cilindros em linha, que já equipa a Jeep. Ainda não se sabe se ele será flex para o mercado brasileiro, mas no modelo da Jeep com gasolina, entrega 272 cv de potência e 40,8 kg de torque. A picape utilizará a base Smallwide 4x4, a mesma de modelos como a Fiat Toro e o Jeep Commander. Espera-se que adote um câmbio automático de nove marchas e um sistema de tração integral. A nova picape da RAN terá quatro versões, Big Horn, Laramie, RT e Rebel. A Big Horn será a variante básica, voltada para clientes que procuram uma caminhonete para carga. A Laramie terá mais equipamentos, e a versão RT será mais esportiva, com itens escurecidos e pneus de asfalto de série. Já a versão Rebel seguirá a ideia vista na RAN 1500 Rebel. Com a eminente chegada da picape da RAN, a expectativa é grande por parte dos consumidores brasileiros. A nova geração da picape Toyota Tacoma vazou antes do lançamento oficial na América do Norte, marcado para o dia 19 de maio. A foto da versão preparada de fábrica TRD Pro revela uma dianteira agressiva, com faróis recortados, grade octogonal e para-choque robusto, adequado para trechos off-road. A nova Tacoma terá duas opções de motorização, sendo uma delas o motor 2.4 turbo a gasolina emprestado do SUV Highlander, que renderá 268 cv de potência e 42,7 kg de torque. A outra opção será um sistema híbrido tradicional, que entregará 371 cv de potência e 56 kg de força. Embora as novas Tacoma e Hilux não serão idênticas esteticamente, elas compartilharão a mesma plataforma modular TNG-AF, a mesma utilizada pela Tundra e pelos SUVs Sequoia e Landcruiser. Portanto, a Tacoma já dá uma ideia do que esperar da próxima geração da Hilux, esperada para o final de 2023 ou meados de 2024. A Tacoma enfrentará concorrentes como Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Nissan Frontier e Jeep Gladiator nos Estados Unidos, onde é líder do segmento. A imagem vazada confirma o visual que já vinha sendo adiantado em projeções, com destaque para a grade octogonal com pintura contrastante com a carroceria e os pneus de uso fora de estrada. A nova Tacoma será vendida como linha 2024 e terá como opções de motorização um motor 2.4 turbo a gasolina e um sistema híbrido tradicional. Ainda que a Tacoma e Hilux não sejam idênticas, elas compartilharão a mesma plataforma, o que sugere que a picape Toyota pode se parecer com a Tacoma em alguns aspectos. Gostou do nosso conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se quiser apoiar o canal, considere tornar-se um membro. Além de ter acesso a recursos exclusivos, você nos ajuda a manter o canal funcionando e produzir conteúdo de qualidade para a comunidade. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui e esperamos continuar a contar com sua presença. Até a próxima, um forte abraço!